Bom, eu quero explicar para você que se interessou um pouco por isso, pelo projeto, para você entender um pouco mais como é que é, até mesmo para dar o máximo de transparência para você. O Catarse é um site onde a gente faz uma campanha, e nessa campanha a gente pula um valor e um prazo para se encerrar a campanha. Então, o que a gente está escolhendo é o tudo ou nada, que é da seguinte forma, você vai fazer a sua contribuição e vai pagar por essa contribuição, só que o valor não é entregue para a gente, o valor fica lá com o pessoal do site do Catarse, e se por um acaso a gente alcança a meta dentro do prazo, a gente recebe todo o valor, menos 13%, que é um valor que fica para o Catarse, que é o valor que ele cobra do serviço que ele está fazendo lá, que é justamente da impressão de boleto, de aceitação de cartão de crédito, essas coisas que a gente não dispõe, o site dispõe disso para poder trabalhar. e se acontece da gente não alcançar, o Catarse devolve o dinheiro para todo mundo que disponibilizou, que quis dar um valor. Os valores são da seguinte forma, você vai escolher, tem valores a partir de 15 reais, você pode já ajudar com 15 reais. Quando você fizer uma ajuda de 15 reais, minha esposa vai mandar uma florzinha de cabelo, tá? Esse é um serviço que a minha esposa faz, que é assim, é o mais em conta, eu vou explicar para você o valor, para você entender por que a gente está fazendo isso. Ela vende essas florzinhas a 12 reais, e nós estamos fazendo um valor de 15, por quê? Porque tem o frete, então ela vai fazer a florzinha e a gente vai mandar para a sua casa, por meio do correio, tá? Então a gente não vai super explorar o valor, na verdade a gente está quase que vendendo o produto para poder ajudar a gente pagar a inscrição da nossa filha no espetáculo. Essa menina que está comendo o fone. Que está com o micromônia na testa. Bom, da minha parte, os meus serviços são um pouquinho mais caros, né? Eu não tenho como fazer coisas tão baratas. Então para você que, por exemplo, o meu serviço mais barato é a de pintura de tela. Então eu posso pintar uma tela para você, é uma tela pequena, mais ou menos desse tamanho assim. Eu pinto essa tela e mando para você que oferecer 50 reais. E tem os outros também, que é a pintura de tela maior, eu posso pintar uma tela maior para você. Eu posso pintar, por exemplo, um retrato seu. Dá para fazer legal também. É legal você mandar o retrato para mim, depois que a gente fechar, finalizar. Para quê? Para que eu possa ver com as condições da imagem que dá para fazer, que dá para pintar, beleza? E também tocar, eu posso tocar também. Eu toco junto com uma galera, a gente toca em casamentos. E eu tenho um parceirão que ele se ofereceu para ajudar também. E nós estamos oferecendo, então, casamento para quem for casar. A gente toca no seu casamento músicas com base de teclado e solo de violino. Então quer dizer, a gente não vai levar vocal. É base e solo. O teclado fazendo piano, com strings, uma coisa assim. E o violino. Eu vou tentar gravar alguma coisinha essa semana para mais ou menos explicar para você como é que funciona isso. E colocar para você ver também, porque se de repente te interessa, a gente pode ir até o seu casamento e tocar. Eu vou pedir para você que escolher por esta opção, para você também fechar comigo o valor do traslado. E até para você que mora muito longe não vai compensar. Então você que mora na região do Alto do Tietê, em São Paulo, né? Essa região aqui da Grande São Paulo, dá para a gente trabalhar de boa, tranquilo. Agora se você morar muito longe, vai ficar caro. Você pagar avião, não sei o que, vai ser muito mais caro. Ou até de ônibus, né? E dependendo do que for, eu não vou ter disponibilidade, tá bom? Então eu vou deixar isso daí para a gente se conversar. O meu contato está no Catarse. Está na descrição desse vídeo também. Se você quiser, pode comentar o vídeo. Faz o que você quiser para a gente poder se comunicar, tá bom? E agora com um pouquinho mais de tempo, eu gostaria que a Diva falasse um pouco sobre o que é a Dedé com a dança. O que tem na dança com a Dedé, justamente para que você entenda por que a gente está fazendo isso. Na verdade, eu até poderia pegar do meu dinheiro e pagar isso. Só que eu vou ter que tirar um monte de conta que eu tenho que pagar. E eu vou acabar, eu falei até para a Diva, né? Eu falei assim, meu, vai acabar chegando uma hora da gente ter que tirar comida na nossa boca para a gente poder pagar isso. E não vai dar, vai ficar muito apertado para a gente. Então, por isso que a gente entrou nesse financiamento coletivo pedindo a ajuda de você. Não, a dança na vida dela é uma coisa que é muito natural. Ela gosta muito, ela faz assim, não é algo que ela faça porque imita, porque imita alguém. Eu tenho um ensaio, durante o ensaio na igreja, a gente percebe que ela está lá totalmente envolta com a música. E ela vai lá dançando do jeito dela e ela tem uma espontaneidade que ela gosta realmente. Né, Dede? Você gosta ou não? Não. Você gosta de dançar? Gosta um pouquinho? Não! Quem conhece, ela sabe que são um dom que Deus presenteou a ela. E essa foi uma forma que nós encontramos. Eu acredito que foi uma estratégia de Deus que nós encontramos para poder continuar incentivando, né? Até mesmo porque as outras amiguinhas na sala vão participar. É verdade. E vai ter prova de vestido, tudo aquilo, do espetáculo. E aí, de repente, ela olhar e falar, poxa, por que eu não estou participando, né? E do jeito que ela já gosta, né? Então, a gente não quer que ela deixe de participar desse momento. Vai ser o primeiro dela, vai ser muito marcante para ela. Para mim, também se fala nesse dia, acho que eu nem vou maquiada, que é para mim. Eu partindo o panda. É verdade, é verdade. E nós contamos com a ajuda de vocês. Eu creio que vai dar tudo certo. E eu gostaria também, de antemão, já abençoar você que está ajudando, que está até compartilhando os vídeos. Porque eu já participei como ajudador no Catarse, já financei projeto lá dentro junto com outros artistas. E, meu, é muito gratificante isso, é muito legal. E Deus tem embradado até na minha vida, né? Por conta disso. Então, eu quero que Deus multiplique o valor que você ofertar aqui. 10, 15, 20, 30, 100 vezes mais. Que você seja muito abençoado para não abençoar somente esse projeto, mas vários outros projetos que tem aqui no Catarse. como o que eu vi agora do Greenpeace, falando dos asilos, né? Então, é bem legal, bem bacana. Você pode ajudar, às vezes, com quantias pequenas. Não precisa ser muito, não precisa fazer esforço. Você pode ajudar, você pode fazer parte da mudança da vida de alguém. Então, eu gostaria de abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus prospere muito, muito mesmo na sua vida. Que não falte nunca na sua casa, que Deus possa encher os seus celeiros, possa transbordar, mas transbordante. Eu costumo falar da seguinte forma, e vou falar assim para você também. Que Deus te atropele de bênçãos. Para que você não tenha mãos para segurar tudo aquilo que Deus vai ter para oferecer para você. Amém? Nós não temos o que oferecer, mas nós somos filhos de Deus. E Deus vai, com certeza, abradar na vida de vocês. A pessoa está ofertando no ministério de uma criança, no sonho de uma criança, né? É verdade. Bom, eu vou finalizar esse vídeo, então, pedindo para você, se você gostou do vídeo, aí dá um like também, compartilha com os seus amigos. Vai ajudar bastante para a gente, para a gente conseguir captar mais recursos para isso. E, é claro, se a gente atingir a meta e passar dessa meta, a gente é chiquinha. Chiquinha doçarina. É chiquinha larina? E se o valor ultrapassar a meta que a gente tem estipulado, não tem problema. A gente vai continuar investindo na vida dela. Tudo bem. É. A gente vai acabar investindo na vida dela, a gente vai comprar sapatilha para ela, porque gasta muito, gasta muito, gasta muito a sapatilha. Nós temos sido abençoados com a sapatilha. É, ela sempre ganha uma sapatilha ou outra, então a gente vai continuar, vai comprar sapatilha para ela, vai pagar os custos dela de estar comprando tutu, comprando colan, essas coisas que ela usa, e que ela vai crescendo, ela cresce rápido e vai perdendo. A gente tem que comprar outros de tempos em tempos. Então, é isso daí. Eu vou deixar para você aqui também um pouco do videozinho, de alguns vídeos que a gente conseguiu capturar ao longo da vidinha dela aqui, mostrando ela dançando, para você ver aí como é que essa ferinha dança. Como gosta. Beleza? Então, é isso aí. Falou, xalão, xalão. Falou, xalão, 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 xalão. Gosto desse negócio de reggae. Eita, Deus. Ela está ensaiando com a primeira sapatilha dela, que a mamãe vai gostar. Abre, abre, abre. Cadê sua sapatilha, Dedê? Deixa a mamãe ver o pezinho. Ó. É. Filma. Estou filmando sua sapatilha. Quem deu essa sapatilha para você? Foi Tia Luz. Tia Luz. Tia Luz. Tia Luz da Ana Lívia, né? E Nathalie. E Nathalie. Queimando. Alegria do senhor, filha? O bebê tem alegria do senhor, né? Viu. Oi, Dedê. O que você está fazendo, menina? O que você está fazendo? Nada. Nada, nada? Nada. Tá bom, então. Beijo e tchau. Tchau.